Olá! Seja bem-vindo ao canal SicoTudo e no vídeo de hoje nós vamos ver as 5 pessoas que comemoraram antes da hora. Em uma corrida nos Estados Unidos, um dos atletas comemorou cedo demais e acabou em segundo lugar. Se liga! No campeonato da Superbike aqui no Brasil, o corredor Juraci cantou vitória empinando a moto e foi ultrapassado pelo João Ricardo. Olha só! Prestem atenção nesse pênalti inacreditável que nem o batedor botou fé. Se liga! Em uma corrida de patins, mais um que foi comemorar antes da hora e foi ultrapassado por muito pouco. Coitado! Nesse aqui o cara comemorou muito cedo e foi obrigado a ver seu antecessor comemorar na sua frente. Mais uma corrida de bicicleta em que a atleta até perdeu o sorriso no rosto quando foi ultrapassado. Agora esse aqui perdeu a corrida por causa de centímetros. Se liga só! Nesse vídeo aqui esse corredor foi bem estúpido, pois ele estava a pouquíssimos metros de ganhar até que ele decidiu pular e torceu o tono zero. Para fechar com chave de ouro, veja esse vídeo clássico do goleiro batendo no peito após defender um chute. Enfim, esse foi mais um vídeo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Deixe também o seu like e o seu comentário, isso vai nos ajudar bastante. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho